Eu entendo BIM como tecnologia de modelagem, mas é uma tecnologia de modelagem geométrica da informação, tecnologia de modelagem do desempenho. Eu acho que BIM é o que você precisar que ele seja, porque é tão grande, é tanta coisa, há tantas possibilidades, tantas oportunidades que você consegue encaixar em virtualmente qualquer coisa. Eu defini o BIM, então é uma metodologia que a gente une processos, une tecnologias, une a relação entre as pessoas, entre as equipes, para desenvolver o projeto com o foco na gestão dessa informação. É uma ferramenta que auxilia o projetista a criar de forma otimizada o seu projeto, para que não haja problemas, tanto de conflitos quanto de interoperabilidade entre os projetos. Para que tenha ali um modelo único, com todas as informações, um modelo 3D, um modelo otimizado, onde você pode ter o maior aproveitamento ali do que você definiu, o que você necessita. Então, em cima de tudo, o BIM é uma metodologia, uma ferramenta que pode ser utilizada. E aí a gente tem um paradigma, onde se aplica não só ao projeto, mas justamente para também contribuir com a gestão dos ativos. Então, quando a gente olha, por exemplo, no setor do saneamento, o BIM está muito relacionado também à promoção de uma operação mais inteligente desses sistemas, mais eficientes. Então, nós requeremos um conjunto de tecnologias pensando em termos de plataformas, ferramentas e ambientes. E ao nos apropriarmos desse conjunto tecnológico novo, que tem perspectivas novas de interoperabilidade, de colaboração, de integração de toda a cadeia construtiva, mudamos o nosso processo, mudamos como fazemos e mudamos o negócio também, entendo bem assim.